Há muito tempo, Joana saiu com a mãe atrás de frutas para o pai que estava trabalhando a bem de todos, mas a floresta as recebeu com um silêncio frio e sombrio e arbustos vazios. Determinada a encontrar frutas, Joana saiu de perto da mãe e desapareceu entre as árvores atraentes. Os chamados da mãe logo ficaram para trás, enquanto a menina corria sobre videiras, galhos e floresta dentro. Ao se sentir observada por olhos estranhos, a garota se lembrou das histórias de terror que a mãe contava de noite e sua garganta ficou seca. E o morcego da sombra apareceu. Ele a recebeu com afeto e mordeu a própria raça querendo conquistá-la. Vem a criança, sacie sua sede, disse ele. Então ela bebeu o sangue viscoso e escuro e sorriu de alegria. Ao passar por um cemitério, nuvens carregadas fecharam o céu e o ar ficou muito frio. Então o tecelão das sombras apareceu, estalou os dedos e da névoa criou um belo vestido. Vem a criança, aqueça-se, insistiu ele e ela se vestiu e sorriu de alegria. Por águas profundas e tenebrosas, ela seguiu, num conveniente barco a caminho de casa. Mas a fome se apossou dela e ela se entristeceu. Então o peixe-rei apareceu e ofereceu a ela uma de suas barbatanas. E a garota comeu e sorriu mais uma vez iludida. Continuando, ela logo chegou ao coração sombrio da floresta. Um corcel de aço surgiu com um belo adorno de ouro. E a criatura nada disse quando a garota se aproximou. E pegou o que ela achou ser outro presente. Afinal, ela gostava. O cavalo ficou irritado e chamou os outros monstros. O terror encheu o coração da garota, enquanto uma névoa encobria as feras. De repente, uma bruxa apareceu. Má, porém, magnífica. Presentes nós demos. E mais você quis. Você os quis, disse ela. Então, mais nós pegaremos. Num piscar de olhos, a garota foi aprisionada num espelho. Os pais dela tinham passado o dia a procurá-la. Em cima a encontraram. Com uma ira incontrolável, o pai atacara a bruxa enquanto o amor da mãe rompeu o feitiçoário. Mas a bruxa era forte e o pai gritou. Salve nossa filha. Então a mãe fugiu com o joão, enquanto a floresta era consumida. A floresta queimada continuou sendo um lembrete sombrio do sacrifício do pai. Até hoje, se alguém encarar as terras de sombras e, sem com ela dialogar para amar, todos terão pavor de lá de novo se encontrar e se perderam dos caras fortes. A floresta queimada continuou sendo um lembrete sombrio do sacrifício do sacrifício do sacrifício do sacrifício do sacrifício do sacrifício. A floresta queimada continuou sendo de fáb force do sacrifício do sacrifício do sacrifício do sacrifício. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL